Erelha Midi é Broke, mas Broke top Ô Gia, ô Gia, mais na disputa aí, você e o Pidges, quem ganhou mais aí? Fala a verdade agora, hein De Erelha? Um contra o outro, vamos ver um Ah, não, com certeza eu ganhei mais, né? Pidiac full freguês Pidiac full freguês, full